Oi gente, repórter especial Drop de Jogos, Ju Oliveira, e essa entrevista é especialíssima. Foram pessoas que incentivaram os meus alunos a querer desenvolver games, mas em especial a cuidar da saúde mental, a cuidar da sua rede de apoio, então vou deixar aqui com eles. Caraca, que responsabilidade. Olá, tudo bem? Me chamo Pedro, sou aluno de Jogos Digitais da PUC São Paulo aqui, estou cursando atualmente o sexto semestre, a gente acabou de terminar o quinto, e bem, a gente é desenvolvedor aí, está desenvolvendo alguns jogos e tal, nosso mais recente é o Mestres da Pangada, que é uma mistura de Pong, jogos de luta, e futebol também, que se passa no Brasil, está disponível na Play Store já, caso queiram baixar, e bem, a gente está aqui dando uma olhadinha aqui no festival e tal, passando um pouco do nosso jogo, dando uns stickers aqui que eu trouxe, você está aqui... Obrigado. E bem, falando um pouco de mim aqui também, o que eu faço, eu sou o Game Producer, eu sou o cara que normalmente cuida da equipe, do pessoal da nossa faculdade, assim, no caso, a gente se reúne em grupos, e aí, nesse caso, eu preciso normalmente fazer aquela gestão das pessoas, e também tapo o buraco, faço o som, e o IOX, Game Design e tal, e o Chico faz parte do meu grupo, Chico, pode falar aqui, se apresente um pouco, né? Opa, tudo bem? É um prazer, gente, tudo bem? Sou o Chico, sou da mesma turma que o Pedro, atualmente, estou acompanhando ele nessa jornada, para a gente ter meio que a caminho do sexto semestre da PUC, no meu caso, eu sou mais ou menos um pouco generalista em coisas que eu tento fazer, na medida do possível, só que também, atualmente, estou tentando focar um pouco mais no ramo de personagens, tanto na modelagem, quanto na animação, e é meio que isso, acho que, em relação a um evento em si, está sendo muito interessante, não só de poder ver os tipos de jogos que estão sendo apresentados, assim, mas também de poder falar um pouco com o pessoal em geral, eu acho que, muitas vezes, até mais, assim, como a gente tentando ser dev, atualmente, a nossa tentativa de dev que a gente tem na nossa vida, está sendo muito legal de poder conversar, de vez em quando, com outros e outras devs, e, tipo, poder, assim, trocar informações sobre, ah, sobre como foi o processo de produção do jogo, quais foram os principais trambiques, quais foram as principais conquistas, em geral, e acho que, é, acho que, principalmente foi isso, e tirando isso também, acho que a quantidade de jogos, e não só a quantidade, quanto a variação dos tipos de jogos que tem por aqui é muito interessante, eu acho que, é, assim, é, pra quem estiver vendo como ouvinte, estiver interessado, dá uma pesquisada, dá uma olhada tanto na Steam, quanto no It.io, quanto na Game Jolt, como em qualquer outro lugar que estiver por aí, até em Play Store, assim, Android, Apple, dá uma pesquisada e vê que tipo de jogos que tem por aí, sejam brasileiros ou não, porque, no geral, o que dá pra observar, é, a partir desses tipos de eventos e dos tipos de recomendações que você vê na internet, é que tem muito jogo. É, uma coisa que, aqui no T.io Zip, é educado, você não para pra pensar, é que existe muito jogo nesse mundo, e acho que isso é uma coisa muito legal porque você vai agregando muita experiência que vai ou não te impactar como pessoa, assim. É, falando de jogo assim, falando de jogo como uma tecnologia, como um entretenimento, como cultura, é, ver tudo isso daqui, acho que é muito impactante. E, no geral, acho que é isso, é, acho que todo apoio a todo mundo que está se esforçando pra querer apresentar esses projetos e vamos seguindo em frente. Opa, tudo bom? Eu sou o João Victor, é, atualmente eu não estudo junto com eles, nem faço parte com, do, do jogo deles também, eu faço, eu tô no primeiro, indo pro segundo semestre na R&B Murumbi, estou aprendendo esse mundo louco, essa indústria louca que é o desenvolvimento de jogos no Brasil, aprendendo muito, é até, é bom falar até que eu conheci ele na Big, muito de bom, contou do jogo, mostrou pra gente uma faseada, nossa, muito legal. Pra quem que tá começando, tipo, como eu, alguém que, tipo, nossa, onde que eu começo, quem que eu falo, cara, um negócio que eu posso te dar, uma dica bem legal, seja cara de pau e eu converso com quem você puder. Match louco. É o famoso match louco, você falou isso pra mim hoje. Match louco, converse com quem que você puder, você vai nos stands, tipo assim, ah, de desenvolvimento, desenvolvimento, tipo, até mesmo aqui que é do, do, do Sesc, esse evento do Sesc, converse com todos os caras que puder, jogue todos os jogos, converse com eles, veja como que foi o processo pra ser feito, do começo, meio, fim, a arte, é, a programação, os perrengues que todos tiveram, pra quem, é, que tem de monte. É um, é um negócio muito gratificante, é um negócio que você olha e fala, pra quem tá começando, tipo, do nada, dropou, nossa, é algo que você dá uma esperança no olho, brilha o olho, porque, tipo, eu consigo chegar nesse ponto, dá pra chegar, tem um, tem um futuro ali. Então, pra mim, essa, a semana passada, esse evento aqui, sendo maravilhoso, porque é muita gente, é muito jogo, que dá uma esperança. Ah, eu também tenho um jogo, que eu fiz no primeiro semestre, chama Caia, tá lá no it.io, dá uma olhada lá também. E é isso, obrigado. Valeu, gente, é nóis. Olha, muita fé e muita esperança em quem tá estudando pra fazer vários games aí pra gente jogar. É nóis, Drop de Jogos.